para um certo tipo de processo existir. E a maneira que a gente caracterizou esses processos foi dizendo que em algum sentido são o limite de processos que você faz em grafos finitos, mas o limite que se obtém quando esse conjunto finito de vértices é considerado, se expande para englobar o grafo todo. Então, só para lembrar mais ou menos, a gente não vai falar muito disso hoje, mas você tinha conjuntos finitos de vértices, você tinha taxas positivas, você tinha funções, Bom, aqui a gente fez tudo com 0,1 elevado a v, na verdade, essencialmente tudo que eu estou falando valeria se eu botasse aqui um outro conjunto. Eu já mencionei isso passando várias vezes, mas quem quiser deve olhar para a prova de novo, para as provas de novo e ver o que precisa para o teorema funcionar. Tais que, para todo, bom, para todo o ômega nesse espaço, tem o G, que é o grafo, né? Se vocês olharem bem para as provas que a gente deu, no fundo, tudo que você precisa do grafo é alguma coisa sobre a métrica dele, a métrica que ele induz. Mas, como a gente normalmente faz as coisas em grafo, eu optei por enunciar com o grafo. Então, para todo o ômega, se você olhar o que o ômega faz no complementar, o HI faz no complementar do SI, é exatamente nada. E agora, se você olha, o que faz? Bom, se tem duas configurações que são iguais no conjunto SI, então elas continuam iguais no conjunto SI, depois de aplicar a HI. E aí a gente viu, tinha umas condições que diziam que esses conjuntos todos têm diâmetro finito, uniformemente limitado, as taxas eram uniformemente limitadas, mas aí a gente viu que, bom, esquecendo desses pontos técnicos, né? Bom, basicamente existe um processo em, vamos dizer, um V correspondendo à construção gráfica. Vamos dizer aqui, construção gráfica. E, que é o limite de processos em 0,1 lambda, para algum lambda. Para a lambda é quando o lambda cresce. O lambda é finito que cresce para V. E, bom, aqui não está nada explicado o que isso quer dizer, né? Estou supondo que vocês tenham, pelo menos, uma vaga lembrança que a gente fez. O que a gente fez foi, então, para cada conjunto SI, a gente criou um processo de proporção com a taxa QI, e tinha essa regra que quando o processo I toca, você aplica a função HI, a sua configuração atual. E, aí, o que a gente fez foi mostrar que, de fato, né, então, bom, para cada região finita, você pode olhar a restrição desse processo a ela, né, dizendo, ah, você só vai aplicar as funções HI correspondendo aos subconjuntos SI dessa região. Isso dá um processo marcoviano, como a gente sabe. E o que a gente provou é que, se você torna essa região cada vez maior, a evolução seguida por um vértice, ela converge, ela se estabiliza a partir de um certo ponto. E, na verdade, o que você fez para um vértice vale para qualquer número finito de vértices, né? Deixa eu argumentar rapidamente, então, um ponto que aqui é importante, que, para a gente ver o que é que... Aqui vão aparecer já umas coisas que vão ser relevantes para a gente depois. Quer dizer o seguinte, a gente tinha um conceito de trajetória regular, quando a gente estava no espaço de fase finito. O que é isso? Você tinha uma cadeia de marco no espaço de fase finito, você queria que ela ficasse um tempo positivo em cada estado, né? E queria que esses tempos não tivessem pontos de acumulação, né? Não tivessem infinitas transições de intervalo finito de tempo. E vários de vocês que já viram isso antes falaram, ah, as trajetórias são Cadillac, né? Agora, deixa eu só falar bem rapidamente o que é Cadillac em geral. E dizer que esses projetos aqui necessariamente são Cadillac. Então, o que é Cadillac em geral? A gente vai começar a falar de coisas que tem muito mais a ver que vem aí. Vamos dizer que a gente tem um espaço métrico. Por enquanto eu não quero que seja completo nem nada. E aí uma função Então, assim ela é Cadillac. Bom, aqui é Cadillac. Continua do rádio, limita a gauche. Eu não sei nem se eu pronunciei isso direito, então. Bom, faz muito tempo que eu fiz o exame de francês de doutorado. Bom, isso é a definição, né? Se a gente tem o seguinte, que... Bom, 1... Está meio óbvio no nome, né? F é contínua à direita. E para todo o T pertencente a zero mais infinito aberto existe o limite quando o S cresce para T de F de S. Isso aqui normalmente é chamado de F de T menos. Eu vou dar dois exemplos aqui que são diretamente relevantes para a gente. Bom, deixa eu primeiro dizer para vocês o seguinte. Num espaço métrico geral, vamos dizer, por exemplo, na reta é evidente que uma função Cadillac não é necessariamente constante em intervalos de comprimento positivo. de tempo, né? Você pode ter uma função que é uma função contínua arbitrária e de repente você dá um salto e você tem uma outra função contínua arbitrária, por aí. É uma função, na verdade, contínua por partes aqui. Tá, mas... A gente não vai falar muito da teoria de coisas Cadillacs. Eu só quero dizer duas coisas. A primeira é que se o E é finito e o D é a métrica discreta Então, você tem que... O que é a métrica discreta? A distância entre dois caras é zero se eles são iguais e um se eles são diferentes. Então, a F é Cadillac É um exercício isso aqui, né? É... Se... Pra todo... É... Se existe uma sequência T0 igual a zero menor... Saúde menor que T1 menor que T2 menor do que Tk que converge para o infinito ou seja, aquela definição que a gente deu antes mesmo. A função que é constante em intervalos de tempo abertos A direita ali até está horrível, né? Está faltando um acento grave aqui. E como é que você prova isso? Bom, é só pensar que é ser contínuo nessa métrica, né? Existir um limite à direita ser igual ao ponto é exatamente isso, né? Você dizer que você não pode ter um intervalo aberto aqui e dizer que tem limite à esquerda basicamente vai dizer que você não pode ter infinitas oscilações no intervalo. E... Bom, enfim Isso é exercício, como eu falei, né? O B é um caso mais relevante para o sistema de partículas que é esse caso em que você tem o espaço produto infinito, né? E aí a métrica que você bota é que a distância entre duas configurações e aí é um daqueles exercícios clássicos de cursos de espaços métricos ver que isso é de fato uma métrica Bom, vou botar assim pego a saúde aqui você está supondo que VN é uma enumeração de V Bom, várias métricas aqui que você pode botar que são equivalentes na verdade ou D ω ω t é igual a 2 elevado a menos o menor N tal que os dois caras são diferentes na coordenada VN isso aqui a gente por definição diz que é igual a zero se ω é igual a ωt ou bom, tem outras métricas que você pode botar aqui é essas métricas aqui elas dão a mesma topologia para a gente isso é outro exercício tradicional de espaços métricos e e aí bom, o ponto aqui é o seguinte que uma F bom, o que é uma F? então, ela é uma F nesse espaço aqui para cada tempo T você tem um vetor infinito de valores para cada vou escrever assim esse vetor vou escrever F T de V então, aqui a cada tempo você tem uma configuração um zero ou um para cada vértice V então, a gente vai chamar esse número de F T V essa função ela é K de lag C e somente C para todo V a função que manda T em F T V é K de lag ou seja, ela satisfaz aquela condição lá de ser constante em intervalo de tempo sem pontos de acumulação então, o que está sendo dito aqui é que para para saber se uma F nesse espaço produto é K de lag você precisa ver o que acontece em cada coordenada com o estado de cada vértice no plano dos pontos e isso é bom, por que isso? é basicamente uma coisa que a gente vai usar várias vezes mas é bom, tá tem a ver com uma coisa que a gente vai usar várias vezes é esse espaço métrico aqui ele é compacto e se você pensar as funções dele em R que só dependem de número finito de coordenadas elas são densas no espaço das funções contínuas que é toda função de 0,1 elevado a V em R que só depende de número finito de coordenadas ela é contínua e as funções contínuas são o fecho dessas funções no espaço de todas as funções contínuas isso é um argumento de capacidade mais ou menos simples mas, bom isso eu vou voltar depois que vai ser importante para a gente e... tá então, bom o que isso quer dizer? quer dizer o seguinte a gente quando provou esse teorema aqui que aqui não está escrito direito a gente provou o seguinte provou que para cada vértice se você olhar fizer a construção gráfica em pedaços cada vez maiores do conjunto de vértices para cada vértice a trajetória dele vai se estabilizar no intervalo de tempo finito e, portanto, ela vai ser cadilag que a gente sabe que os processos em conjunto finito são cadilag e por causa disso o processo inteiro que você vai olhar no grafo inteiro também é cadilag diga bom é só deixa eu dizer aqui que o seguinte que cada ponto aqui eu estou escrevendo como como uma coisa assim e aqui eu estou olhando o indicador de ω de VN ser diferente do ω de VN bom, ω e ω de VN são duas configurações então cada ω atribui um 0,1 a cada vértice e ω de VN atribui um 0,1 a cada vértice aí eu estou somando aqui esses indicadores da ω e ω de VN atribuírem valores diferentes para o vértice VN vezes alguma sequência de números que vai rápido para 0 uma sequência somada é, tá isso aqui está aqui eu vou escrever aqui a gente está supondo que VN é uma enumeração de V aqui o V é enumerável como era antes para definir isso eu preciso ter alguma enumeração não, não dá é outra métrica eu só disse que ela é equivalente a essa aqui de fato é é Lipschitz equivalente assim a razão entre essas duas métricas está limitada por cima e por baixo está longe de 0 e longe de infinito tem outras métricas que você pode botar que são equivalentes também tipo se você botar aqui é uma outra sequência que é somável tipo 1 sobre N ao quadrado é equivalente embora não seja Lipschitz equivalente é equivalente no sentido da mesma topologia a topologia que você tem em todos esses casos aqui é o produto da topologia discreta em cada coordenada né mas enfim quando está restrito a espaços métricos eu estou evitando falar muito disso diga aqui aqui ah bom olha tudo bem eu estou dizendo o seguinte bom vamos pensar primeiro que espaço é esse aqui esse espaço então é espaço onde você atribui para cada vértice um estado que é 0,1 o que é uma função Cadillag é uma função que para cada tempo T atribui a cada vértice um estado 0,1 então no fundo essa função Cadillag nessa função que pode ser Cadillag ou não ela está falando da trajetória do estado de cada vértice como o estado de cada vértice evolui no tempo e o que isso aqui está dizendo é o seguinte que se a evolução de cada vértice for Cadillag naquele sentido que a gente já tinha visto antes então a evolução coletiva é Cadillag também com essa métrica coletiva e vice-versa a evolução coletiva é Cadillag sem somente ser a evolução de cada vértice é bem comportada nesse sentido aqui isso não é difícil de provar e também não é totalmente óbvio mas é é razoável é basicamente você pensar como é que você toma limites nesse espaço quando é que você tem esse é o espaço métrico com essa métrica e a gente tem o seguinte uma sequência converge a ômega se somente ser todas as coordenadas convergem bom todas as coordenadas bom se somente ser para todo v em v ômega n v o estado do vértice v converge para ômega de v e é isso que está acontecendo aqui então você garante a continuidade direita porque todas elas são continuas à direita é o limite e a esquerda do mesmo jeito até é mas é porque bom é a resposta é que sim você tem que mostrar isso não é totalmente direto mas é verdade e sai disso aqui também você tem que mostrar basicamente que você mostra o seguinte que se você olha bom você pode imaginar né esses processos a gente pega que a gente tem por exemplo o Z2 e tem o tempo aí a nossa técnica foi vamos pegar regiões finitas do Z2 grandes definir o processo aqui a partir de uma certa configuração inicial eta e deixar evoluir o que você então isso aqui é um processo associado à região lambda esse processo você pode imaginar então que ele por exemplo você faz o processo aqui dentro e deixa o valor do processo constante aqui fora então aí você está olhando uma sequência de processos no espaço das funções k de lag com valores em 0 a 1 elevado a v é certo que para cada lambda finito esse processo tem uma cara particular você não mexe fora de lambda então tá aí você pode provar usando tudo isso que a gente falou que que Xt na verdade o sup em S menor ou igual a t da distância de Xs lambda para o Xs no v todo vai para 0 quando o lambda cresce para v vamos ver se a gente está entendendo o que está sendo dito aqui eu estou olhando uma espécie de norma do sup entre funções k de lag mas no intervalo de tempo limitado você tem que olhar e aí eu estou dizendo o seguinte se você olha essa função Xs lambda e vê a diferença para Xs e V quando o lambda cresce para v essa diferença vai para 0 isso aqui é só uma forma diferente de dizer o mesmo teorial que a gente disse que para cada vértice vai convergir então é por aquele critério convergir nessa métrica aqui significa convergir para cada vértice e aí com isso então se você tem convergência quase certa você tem convergência fraca mas a gente não definiu a métrica sobre as funções k de lag que faz desse espaço um espaço polonês ou espaço métrico de fato a gente nem sabe que ele é um espaço métrico mas se você soubesse isso você ia ver que isso aqui é mais do que o suficiente para provar a convergência fraca tá é tá aí bom o que eu estou falando dessas coisas aqui né agora a gente vai qual é o nosso objetivo hoje então nosso objetivo é estudar a gente tem então algum processo nesse num certo espaço métrico aí que é um limite e a gente não sabe que tipo de processo a gente tem em mão que teoria a gente tem a respeito desse processo porque tudo que a gente sabe é dizer esse processo é o limite de coisas em volume infinito e isso não é rico o suficiente ainda para a gente poder fazer todas as contas que a gente quer fazer e querer provar os teores que a gente quer provar então a gente precisa entender o que é a que classe de objetos matemáticos esse processo em volume infinito pertence e essa essa classe é ótima essa classe de processos de Feller bom é uma das classes que ele pertence né essa classe aqui ela é grande o suficiente para ser útil em vários lugares e pequeno o suficiente para a gente conseguir entender de uma forma bem razoável tem uma teoria geral bem razoável e o que é o processo de Feller a definição disso é bem técnica não é a definição daquelas você lê que coisa razoável não é enfim vamos fixar um espaço métrico aqui e eu vou querer é um espaço métrico que é localmente compacto localmente compacto quer dizer que ao redor de todo ponto eu tenho pelo menos uma bola de raio positivo fechada que é compacta né para todos x pertencente a e bom a definição faz sentido em espaços mais gerais mas é isso aqui que eu quero a gente agora vai vai falar do seguinte vamos supor que a cada par x t pertencente a e vezes conjunto índice de tempo está associada uma medida ptx que é uma medida de probabilidade bom vou botar aqui tem que botar o x em algum lugar aqui de probabilidade sobre e boreliano ge com a métrica t certo e a gente vai expor um pouquinho mais tá certo bom dada uma f que vai de e em r é contínua ilimitada por exemplo definimos ptf de x como sendo bom você espera que seja né integral de f de y com relação a essa medida que a gente acabou de definir uma função de cosp nova função bom essa função aqui é contínua ilimitada a gente ainda não falou nada sobre o que que essa função é então a gente vai supor a seguinte coisa então logo a gente vai pensar que bom que então isso aqui induz uma espécie de operador linear subfunções você bota uma função contínua dentro você devolve uma outra função e que são as condições que a gente vai botar a gente vai dizer o seguinte que então a gente vai pensar como operadores mesmo ptf l se bom primeiro você quer o seguinte que pra todo t maior ou igual a zero é pt 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 mapeia o espaço que eu estou definindo aqui que já vou dizer o que que é nele mesmo ou seja o que que é esse espaço aqui é o espaço das fs de e em r contínuas tais que é que bom vou enunciar assim que vão pra zero em infinito mas bom o que que é isso né eu estou no espaço métrico arbitrário quer dizer o seguinte que dado um epsilon pra todo epsilon mais do que zero existe um compacto k epsilon de e com f restrita o k epsilon complementar menor do que epsilon em todo ponto você está querendo dizer o seguinte o conjunto é basicamente você está pensando o seguinte pega todas as funções que tem suporte compacto né mas esse conjunto não é grande o suficiente aqui as funções que elas quase tem suporte compacto ou seja que você pega tem um compacto lá grandão fora do qual ela vale menos do que 10 a 23 a menos 23 senão não tem graça e aí esse pedido aqui é que ela preserve essa propriedade se você bota uma função contínua com suporte compacto com suporte quase compacto né nesse sentido aqui ela te corte pra outra função desse tipo é a gente já vai pensar o que que quer dizer isso mas por enquanto ainda não ah tem uma outra coisa aqui que eu não botei de vt post com condição zero que é que esses operadores bom a rigor isso vem depois disso mas é esses operadores você quer e aqui tem maior do que zero é esses operadores você quer que eles satisfaçam a condição de semigrupo pra tudo é t e s maior do que zero bom por que que a gente quer isso? porque no fundo esses caras daqui vão ser os análogos dos pts que a gente definiu pra cadeia em espaço discreto espaço finito e a gente sabe então que esses operadores se eles forem corresponderem a olhar uma cadeia começar a cadeia de marco do espaço do ponto x e rodar por tempo t e tomar o valor esperado se é isso que esse operador faz ele vai ter que satisfazer isso aqui e a condição 3 que na verdade é 2 porque eu chamo essa aqui de zero então a condição 2 eu vou botar aqui porque ela é curtinha pt de f converge a f quando t vai a zero uniformemente sobre compactos e a gente vai tentar entender também o que isso quer dizer bom repara que estou falando de várias coisas de compactos que na verdade no nosso caso aqui o caso que a gente está mais interessado é esse caso do sistema de partículas que o espaço métrico associado é naturalmente compacto então essa condição de pedir que a função tenha suporte quase compacto é trivelmente válido dessa aqui é só pedir convergence uniforme e a gente vai ver que enfim isso de novo no caso do sistema de partículas está relacionado a gente ver o que acontece com conjuntos finitos de partículas ou com partículas individuais ou coisas desse tipo então só para dar uma ideia que as condições são meio técnicas o que elas querem dizer bom essa aqui eu argumentei que é natural porque a gente já tinha no caso finito a gente quer que tenha uma teoria bem comportada como a gente tinha no caso finito isso de fato não tem nada muito terrível e a gente vai ver que é natural também para dizer que existe um processo satisfazendo as coisas que tem que satisfazer bom e daí e daí o seguinte agora para que servem essas outras condições essa aqui eu acho que a 1 é a mais difícil de entender mas bom as duas na verdade são um pouquinho misteriosas mas a razão para cada uma está ali é parecido o que isso está dizendo então sobre o processo de novo a nossa ideia é que a gente vai querer provar que sempre que você tem um semigrupo de Feller aí uns PT's desse tipo então você tem necessariamente você tem necessariamente é um processo de Markov associado com propriedades boas eu não defini o P de zero então não está aparecendo em lugar nenhum oi? ah eu defini então eu defini tá ok e aqui então em termos de medida eu quero dizer isso aqui que é o equivalente natural a você pedir que o processo associado ao P comece de X então é é isso que a gente espera se tudo funcionar e a gente tirar um processo Markov daqui ele vai ter que satisfazer isso vamos tentar pensar como é que seria violada essa condição 1 só pra gente entender então o que isso quer dizer né bom vamos pensar então o que seria violar a condição seria dizer que você tem uma função vamos pensar na reta que é mais fácil desenhar a função não precisa ser uma gaussiana mas alguma coisa que cai rápido quando você vai se afastando da origem né quando você sai de compacto o valor da sua função diminui e aí você tem um ponto X aqui e vamos dizer então que existe um T maior do que zero tal que Pt de F de X não tem suporte compacto bom não tem não está em C0E não tem quase suporte compacto o que isso quer dizer bom a nossa expectativa é que isso aqui seja igual a isso aqui né então o que isso quereria dizer sobre processo isso não está em C0E olha só vamos imaginar uma condição muito natural que é o seguinte que a probabilidade isso não é sempre verdade mas eu vou botar assim porque né bom vai acabar sendo verdade no caso mas é vamos imaginar isso aqui que a probabilidade pega um processo satisfazendo essa condição aqui para todo A isso aqui é uma condição natural né está dizendo basicamente que o processo num tempo T positivo ele não pode estar infinitamente longe do ponto inicial bem natural ele pode estar um pouquinho longe pode ser que ele tenha dado salto como a gente vai olhar processos que são K de lag ele pode dar salto de tamanho positivo mas ele não pode a gente pelo menos está pedindo isso por enquanto que é ele não pode dar saltos infinitamente longos e aí vamos ver que essa condição aqui de fato implica essa condição 1 de Félio quer dizer que isso aqui de fato é isso que está aqui em cima é incompatível com isso bom, então o quadro não está muito bem escrito e vamos dizer na verdade bom, eu preciso de uma condição um pouquinho mais forte na verdade aqui que é uma condição ainda natural que é uma condição que diz mais ou menos o seguinte não importa de onde você comece a sua probabilidade de dar um salto muito grande ela não pode ser muito grande bom, vale a atenção fechar no lugar errado aqui aqui certo bom, tá então vamos ver que essas duas condições são incompatíveis tá certo o 2 e o 1 são incompatíveis por que que são incompatíveis? vamos pegar bom, imagine vamos pensar agora na reta porque é mais fácil tá que R maior do que 0 é tal que F restrito ao complemento de menos R R é menor do que Epsilon é menor que Epsilon sobre 2 tá certo e que é bom, tá e vamos dizer também que a norma infinita da F é menor ou igual a 1 e que R maior do que 0 é tal que tá e daí bom e agora vamos pensar então como é que é P, T, F de Y para o Y que tem módulo ah, sim escolha 1A maior do que 0 tal que é a probabilidade de você começando de um certo ponto andar mais do que A em tempo T é menor também do que Epsilon sobre 2 o que que você tem? então você tem o seguinte olha só o que que é P, T, F de Y supondo que existe um processo por trás isso é esperança em Y de F de XT e essa integral aqui eu vou dizer que ela ela é assim menor do que é vamos ver se a gente concorda ela é menor do que Epsilon sobre 2 vezes o indicador de F de XT norma maior do que R mais a norma infinita de F vezes o indicador de XT de norma menor ou igual a R certo? só estou dizendo o seguinte bom, olha só o R é escolhido para justamente você ter essa desigualdade aqui, né? sempre que você toma um argumento na função que tem módulo maior desculpa aqui tem módulo é o módulo do XT se o módulo do ponto XT é maior do que R significa que você está nesse conjunto onde F é menor ou igual a Epsilon sobre 2 isso aqui vai ser menor ou igual a Epsilon sobre 2 senão você só diz ah, ela é no máximo a norma infinita dela bom, essa norma infinita a gente escolheu para ser 1 bom, se não fosse 1 a gente escalonava e tudo bem oi? não eu só estou dizendo o seguinte bom, F de XT nesse conjunto é limitada por Epsilon sobre 2 por que, né? F de XT bom, XT é um certo ponto em R se o certo ponto em R que você escolheu está nesse conjunto aqui, né? fora do intervalo de menos R a R então o valor de F dele é menor do que Epsilon sobre 2 menor ou igual a Epsilon sobre 2 e isso aqui a gente botou sendo 1 e aí o que fica aqui, né? bom, ah, eu esqueci de dizer então eu esqueço uma coisa isso aqui eu estou tomando Y com um módulo maior do que A mais R por que? porque aí eu tenho aqui vou limitar assim simplesmente Y sobre 2 eu não vou ligar para esse indicador e vou dizer mais probabilidade em Y de XT tem módulo menor ou igual a R mas isso aqui é no máximo a probabilidade da distância entre XT e Y ser maior do que A, né? bom, no fato tinha que ter posto maior aqui mas enfim quem brinca com desigualdade sabe quando a gente corrige E aí isso aqui é menor do que Y sobre 2 também igual a Y então, bom, o que está dito aqui o argumento não está feito com todos os passos da forma mais correta mas ele está dizendo o seguinte se você tem essa condição 2 então para qualquer Y você encontra um certo número aqui que eu exprimi como A mais R tal que se o módulo de Y é maior do que A mais R o valor de PTF de Y é menor do que Y foi ah, eu estou olha só repara, né? o Y eu sei que tem um módulo muito grande para o módulo do X ser pequeno é porque o módulo da diferença entre X e Y é grande o Y é um ponto qualquer em R e N é, isso é, bom tal que para todo aqui na verdade é para botar tudo X para não confundir com Y que eu peguei ali depois a gente sabe que isso aqui existe pela condição 2 que eu botei condição 2 diz que existe um A tal que isso aqui é tão pequeno quanto você queira aí eu estou dizendo agora vamos mostrar então que se você pegar um Y que tem um módulo muito grande certamente o valor de PTF de Y vai ser pequeno aí o argumento tinha duas partes bom, vamos separar essa integral aqui no integral, no pedaço em que o módulo do processo é grande o que você espera porque você começou de um ponto muito longe da origem e onde o módulo é pequeno o módulo grande se resolve sozinho porque o valor de F é pequeno quando o módulo do X é grande o outro caso é o mais complicado mas aí você olha olha só eu estou dizendo por exemplo que eu tenho aqui eu tenho 0 aqui eu tenho menos R R menos R menos A R mais A eu estou querendo meu ponto inicial do processo está aqui e o meu ponto XT está aqui nesse evento então para eu ter isso aqui satisfeito a distância mínima que eu posso ter entre XT e Y é A de fato é maior do que A porque a gente tomou a gente não está pegando esse ponto aqui e isso daqui a gente escolheu A de modo a ser menor ou igual a Y sobre 2 o que você obtém disso fazendo o argumento direitinho você obtém o seguinte que dado um Y você consegue encontrar um certo valor que no caso eu te brinco como A mais R tal que PTF de Y é menor do que Y em módulo para todo Y com módulo maior do que isso aqui traduzindo isso você obtém a condição 2 então eu estou dizendo o seguinte a condição 2 ela implica a negação da condição 1 as condições 2 e a condição 1 são incompatíveis então eu estou dizendo essa não é a condição mais fraca possível que você precisa pôr só estou querendo dizer o seguinte é uma condição natural que você espera que um processo ele não vá ter digamos assim no intervalo finito de tempo você não espera que ele possa andar infinito e é que a gente está pedindo isso uniformemente em X que é menos natural então por exemplo seria violado por um processo em que em cada em que por exemplo imagina uma cadeia de marco eu fiquei assim seu estado inicial é um X qualquer em R e agora quando você você espera um tempo que é expulido exponencialmente com média 1 e nesse momento você dá um salto para a origem e é tudo isso que a sua cadeia faz então onde você começar você espera um tempo exponencial com média 1 pula para a origem isso é uma cadeia de marco você pode mostrar um processo marcoviano só que ele não é Feller ele viola essa condição aqui porque ele dá saltos arbitrariamente grandes você começa a distância 10 milhões de origem a probabilidade de você dar um salto também 10 milhões no intervalo de tempo 0T ela é exatamente a probabilidade desse relógio tocar que é extremamente positivo então essa aqui a condição ela é ela é suficiente para garantir que o processo é Feller é uma condição bastante natural digamos assim nem todo processo obedece mas ela é uma condição razoável não é não é pedir demais da vida especialmente porque no final das contas nosso objetivo vai ser provar que todo o processo associado a um semigrupo de Feller ele tem trajetórias contínuas à direita com limites à esquerda e bom meio que continuidade tem essa cara você pode até se mexer mas você não vai se mexer muito no intervalo de tempo pequenininho é uma condição razoável é outra condição a condição 2 a condição 2 o que é que ela diz para a gente ela está uma maneira de impor a condição 2 é o seguinte pega essa condição aqui 2 linha que é que Px imaginando de novo que tudo vem de um processo pensa nessa condição razoável aqui ou então o fato que vamos dizer que tem convergência fraca que 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 xT menos x converge a 0 no sentido Px probabilidade em medida quando t vai para 0 está certo? isso implica a convergência pontual isso não é nada difícil de ver isso aqui implica que a esperança em x de f de xT converge para a esperança para f de x quando t vai para 0 então quer dizer isso aqui na verdade deixa eu ver se chamar alguma outra coisa deixa eu ver se chamar 2 duas linhas agora você tem uma condição um pouco mais forte do que essa quer dizer isso aqui que para todo é y o sup em x de P de x xT menos x maior do que y que esse supremo vai para 0 quando t vai para 0 o que de novo é uma condição natural o que você está pedindo de fato você não precisa nem disso sobre tudo isso só precisa sobre conjuntos compactos para tudo funcionar mas o que isso aqui está dizendo então é que a probabilidade do seu processo dar um salto maior do que y no intervalo de tempo muito pequeno ela vai para 0 e vai para 0 uniformemente mas como eu disse só precisava ir para 0 uniformemente em compactos para isso aqui funcionar com isso aqui eu afirmo para vocês que não é difícil provar que bom de fato aí você tem que isso aqui vai para 0 uniformemente sobre x pertencente a E eu estou meio que tentando justificar é o que justificar não explicar o que que essa condição meio analítica aqui quer dizer em termos probabilísticos aqui a gente aqui a condição aqui a gente formulou o operador PT ele leva o espaço das funções contínuas que decaem para 0 saindo de compactos para o espaço das funções contínuas decaem a 0 para 0 por pax é uma condição analítica o que isso quer dizer probabilisticamente basicamente quer dizer que o seu processo não pode vir de infinito para finito não pode sair de infinito e chegar muito rápido aqui perto de 0 a condição 2 lá que é a convergência de PT de F para F quando T vai para 0 ela quer dizer que o seu processo com a probabilidade dele dar um salto de tamanho positivo no intervalo de tempo muito pequeno é bem pequeno eu não estou fazendo a continha que nem no outro caso mas eu estou dizendo se você consegue garantir isso eu afirmo que você tem essa convergência aqui uniforme sobre todos os pontos de E de fato então só para dizer que essas condições embora elas sejam técnicas elas em algum sentido são naturais pelo menos correspondem aproximadamente a coisa que a gente consegue enxergar dizer tem um processo que ele no intervalo de tempo pequenininho ele não dá um salto de tamanho positivo eu tenho um processo que no intervalo de tempo finito ele não consegue vir de uma distância arbitrariamente grande da origem e se aproximar da origem esse é o teor das condições ali que a gente está botando e a condição de semigrupo é a que eu falei que eu argumentei que era natural porque a gente já tinha no caso discreto tem que preservar então para toda F em C0E isso obrigado tem um exercício depois que você é que é interessante de se fazer sobre é bom é sobre o fato de que assim dá um pouquinho de trabalho e não é tão trivial assim a primeira vista parece até errado na verdade basta você pedir a convergência pontual de PTF de X para F de X para todo o X no espaço métrico isso aqui segue é um argumento de equicontinuidade na verdade mas o trabalho que dá é você mostrar que essa família aqui de funções ela é equicontinua equicontinuidade é aquela condição de escolher zelar que tem um módulo de continuidade que domina todo mundo e se você tem equicontinuas tem uma sequência de funções equicontinuas que convergem nesse sentido que Fn de X converge F de X para todo X então essa sequência tem que convergir uniformemente sobre compactos isso também está embutido na prova de escolher zelar tá mas o que a gente quer fazer ainda com o processo de Fehler hoje além de entender o que eles são oi é tipo continuidade em T é inclusive segue o fato de que na verdade é contínuo se você tomar por exemplo Tn caindo para zero aqui você vê que P de Tn bom T indo para zero significa que P de T mais S converte para P de S então você tem uma continuidade nessa direção também de fato você tem nas duas direções mas isso dá um pouquinho mais de trabalho quer dizer aqui a gente está dizendo o que acontece se o T decresce para zero aí converge na outra direção vai convergir também mas isso não estou fazendo agora é isso na verdade está a topologia natural de C0 é aquela dada pela métrica do SUP mesmo tem que mostrar isso mas funciona como é que você prova então que é contínuo na verdade aqui a gente está lembra que a gente está dizendo que os PTs eles vêm de medidas então cada PT para um T fixo acho que essa foi a pergunta para um T fixo o operador é contínuo e a resposta é que sim porque é uma medida de probabilidade então a diferença de PT de F para PT de G é no máximo supremo de F menos G isso não então então sai mais ou menos fácil mais ou menos não sai fácil é tá é ok agora o que a gente vai fazer a gente vai começar a falar um pouquinho na direção de tentar entender o gerador do processo e mais ainda tentar entender o que a gente precisa fazer dado um processo de Feller um semigrupo de Feller para saber quem é o gerador bom aqui a gente está definindo o gerador sem definir ainda quem é o processo e aí antes de definir o gerador a gente define um outro cara que é o resolvente todos vocês já viram resolvente alguma vez na vida talvez não tenham visto dessa forma aqui bom todos vocês eu não sei mas um bom número de vocês já viram então bom sempre eu vou pegar funções nesse espaço aí essas são as minhas funções teste digamos assim r λ f de x é igual a integral a gente vai ter que mostrar que isso está bem definido né de 0 a mais infinito de e elevado a menos λ t ptf de x dt tem que mostrar um monte de coisas para ver que isso aí está legal mas isso tem duas maneiras de pensar isso aí uma que é uma espécie transformada de Laplace a outra é a seguinte se você multiplicar λ f lâmida r lâmida f de x isso daqui é igual a esperança de f não desculpa de p isso de p z lâmida f de x onde z lâmida é uma variável aleatória exponencial com parâmetro lâmida por que isso? porque a densidade de uma variável aleatória exponencial com parâmetro lâmida é lâmida e elevado a menos lâmida t Oi de fixo x pensa em ptf de x como uma função de t a transformada de Laplace dessa função de t é o resolvente aqui você tem dois parâmetros eu estou pensando pensa no x fixo isso daqui é uma função do t só é uma função de t definida para tudo t entre 0 e mais infinito é uniformemente limitada de fato então a gente já vai falar disso e e aí você pode tomar a transformada de Laplace dela como é que você vai transformar a transformada de Laplace em uma função de t e calculando um ponto lâmida essa transformada você integra e menos lâmida t vezes a função que você está interessado sobre t indo de 0 mais infinito isso caracteriza para cada x fixo se você souber os valores de R e lâmida você consegue em princípio inverter e achar os valores da pt de f de x mas aí isso não vai ser muito importante para a gente não quer dizer tem também só para dizer outra coisa para quem já fez análise funcional a teoria espectral vocês veem resolvente como sendo coisas relacionadas à inversa no operador normalmente é um operador ilimitado e isso daqui está relacionado à inversa mas tem que pensar por que não é tão óbvio bom, se imaginar que isso aqui é uma matriz diagonalizável tipo exponencial de alguém vocês podem tentar pensar pensa no caso finito aí fica claro o que isso tem a ver com a inversa bom, tem várias coisas que a gente vai provar sobre resolvente tá certo? é ou pelo menos esboçar a prova deixa eu botar aqui proposição lambda r lambda de f converge a f uniformemente subcompactos bom, para toda f zero e isso é ok isso daqui uma das consequências disso é que as funções r lambda f o lambda perdão o lambda vai para eu sempre esqueço para onde o lambda vai o lambda vai se quer que a integral se concentre perto de zero então o lambda tem que ir para infinito isso que tem a ver com o fato que a variável aleatória exponencial com a taxa que cresce ela está cada vez mais perto de zero a média dela está caindo isso daqui tem a seguinte consequência quer dizer que os resolventes se você olhar os resolventes em todos os lambda pertencentes a esse conjunto aqui ele é denso em c zero denso no sentido que dada uma função f qualquer você encontra uma sequência de resolventes desse tipo que converte para essa função uniformemente em compactos bom, enfim isso vai ser importante a gente vai ver depois Oi? cai cai sempre dentro de c zero então isso é bom dizer também a gente vai ver porque disso aqui não é difícil e vejamos dois três para todo para todo para toda f já botei para toda f para todo lambda maior do que zero existe o limite quando o t vai para zero ou decresce para zero de pt r lambda f menos r lambda f t e este limite é uniforme sobre compactos então isso aqui está dizendo que em algum sentido o que é que isso é importante? porque em algum momento a gente vai querer diferenciar o pt para achar quem é o resolvente isso a gente já já falou antes e para fazer isso então a gente vai ver que é no fundo uma das coisas que esse resultado aqui está nos dizendo é que existe um conjunto denso de funções onde você consegue diferenciar pt de g existe conjunto de funções g que são os resolventes tal que a derivada de pt de g existe em t igual a zero e isso para quem já viu a análise funcional teoria espectral vai querer dizer que o operador gerador ele vai estar densamente definido que é sempre uma coisa boa certo? ok então vamos provar isso aí é tá é certo bom primeira coisa para provar um que eu confesso que não tinha lembrado que eu tinha que provar a gente tem que fazer o seguinte a gente tem que pensar numa caracterização bom é conveniente pensar numa caracterização mais razoável disso aqui é que é a seguinte bom vamos dizer que uma sequência contida em é converge a infinito se é para todo k contida em é compacto existe um n zero tal que para todo n maior ou igual a n zero a sequência não está em k os termos da sequência não estão em k e eu afirmo que se para toda f contínua é é eu tenho que f pertence a c zero c e somente c f de x n vai para zero para todo x n contido em e que converge a infinito então eu estou dizendo o seguinte essa condição que eu escrevi assim que a função ela foi ficando menor fora de compacto e blá 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 eu estou dizendo que ela é equivalente a você dizer quando para toda sequência desse tipo f x n vai a zero e tem uma direção que é fácil se você sabe que a função fica menor cada vez menor fora de compactos então não é difícil você provar uma direção e a outra direção é mais complicada mas vamos ver se eu me lembro como é que faz eu não estou lembrando que eu tinha que provar isso se você é bom se f não pertence a c zero então existe existe um existe um y maior do que zero tal que para todo compacto contido em E existe existe um ponto bom tá o supremo de f x x pertencente a k o módulo disso é maior do que y ok então agora eu tenho que tomar uma sequência fazendo isso aí tem uma sequência fazendo isso aí oi fora do não dentro do compacto eu estou querendo fora do compacto obrigado então agora eu quero fazer o seguinte qual é a sequência que eu defino mesmo oi é pois é mas eu estou tentando lembrar tem algum detalhe sutil aí que eu estou me esquecendo eu estou eu quero provar bom se f é c zero eu afirmo que isso aqui é fácil de provar que essa sequência que vai para infinito ela sai de qualquer compacto e fora encontrando o compacto adequado então f de x n vai ser menor do que y módulo para tudo n grande se não é c zero eu quero achar a sequência que converge infinito tal que f de x n não vai para zero isso pois é mas aí eu estou me perguntando aqui se eu tinha que ter posto localmente compacto ou espaço métrico em que toda bola é compacta que são duas coisas bem diferentes se toda bola é fechada é compacta está tranquilo mas tem espaços em que nem toda bola fechada é compacta mas eles estão localmente compactos aqui aqui percebe que a definição é que para todo x existe um r o exemplo mais clássico é você pegar não significa isso que está dizendo a sequência sai de qualquer compacto isso é e bom só para dar um exemplo porque a cultura geral você tem esse espaço produto aqui com a métrica que é a distância entre um par x e y e outro par x' e y' ela é a módulo de x menos x' mais o indicador de y diferente de y' então isso aqui é tipo são infinitas cópias do 0,1 e se você pega dois pontos na mesma cópia isso daqui é a distância é a distância usual você pega dois pontos em cópias diferentes você tem a distância usual na vertical mais um esse espaço aqui é localmente compacto mas não é compacto não é não é não é toda bola fechada é compacto não só estou eu só estou falando oi ah bom está tudo bem o x é no horizontal né você tem tipo um monte de intervalos pendurados na reta ter a regra para calcular a distância na horizontal você paga a distância que é igual ao comprimento que você andou e na vertical você paga zero se você não andar nada e um se você andar qualquer coisa aí você é um espaço métrico localmente compacto em que nem toda bola fechada é compacta a bola fechada qualquer bola fechada de raio 1 nesse espaço ela tem coisa demais quer dizer, de raio maior do que 1 nesse espaço tem coisa demais não é compacto mas agora eu estou me lembrando eu não essa hipótese de toda bola fechada ser compacta ela aparece depois eu não sei se ela apareceria agora bom, porque se toda bola fechada é compacta é só para dizer se bxn compacto para todo n então basta eu tomar isso aqui implica que para todo n existe um xn que não pertence a bxn com f de xn maior do que y e aí isso está resolvido porque a sequência certamente sai de qualquer compacto ela sai de qualquer conjunto limitado então não esse que é o ponto e esse exemplo é bem ilustrativo disso que a bola fechada de raio 2 ela é tudo não tem uma sequência de compactos encaixada natural que dê o espaço todo isso é o que você gostaria de ter e que você tem aqui pois é eu não lembro se tem uma saída disso para ser bem honesto até porque eu não tinha lembrado que eu tinha que provar isso que é uma coisa importante eu sei que mais tarde a gente vai usar essa hipótese de toda a bola fechada ser compacta porque a gente vai precisar fazer algo que só vale nesse caso que é você dizer que bom pega um espaço métrico em que toda a bola fechada é compacta então existe um espaço métrico um pouquinho maior contém exatamente um ponto a mais que é compacto e que tem a mesma topologia que esse aqui que é aquela história de em R2 por exemplo você fazer a projeção estereográfica ao contrário e botar na bola na esfera mas quer dizer isso é um teorema abstrato geral então mais tarde eu vou precisar bom, então agora eu vou dizer aqui com bolas compactas e aí tudo se resolve como sempre se resolve quando você troca a hipótese tem essa a frase bem conhecida do Bertrand Russell que era filósofo e também um monte de outras coisas mas era começou a carreira como matemático interessado nos fundamentos da matemática e aí numa situação parecida com essa quer dizer está estudando teoria de conjuntos e como é que você fazia para não ter contradições e aí ele diz uma maneira de fazer tal operação é você ao invés quer dizer tem uma definição natural com esse objeto matemático e aí você tem que provar um teorema bem difícil de que essa definição dá isso uma outra maneira de resolver o problema é você fazer uma definição que já inclui isso que você quer provar como parte da definição ele diz isso tem as mesmas vantagens que o roubo tem sobre o trabalho honesto resolve tudo depressa mas tem um certo ônus moral então acabei de passar para o meu ônus moral aqui mas a gente vai precisar dessa hipótese eu realmente não lembro se ela entra aqui ou não mas é e aí isso morre e aí por que que morre tudo porque quando você vem aqui e isso é um ponto importante agora para provar o que a gente quer provar então sobre o resolvente a gente quer provar que r lambda f de xn vai para zero quando xn vai para infinito como lambda é positivo é a mesma coisa que fazer isso aqui então agora como é que você procede você diz o seguinte olha só r lambda r lambda f de xn é igual a essa criatura aqui repara aqui o p eu não estou encarando como nada probabilístico é um semigrupo eu estou usando implicitamente um fato que eu não vou provar aqui que isso sim é importante que é observação bom exercício eu já mencionei rapidinho mas é provar que um mapa que leva tx em p tx é contínuo bom é mensurável que está implícito aqui também é bom mas é contínuo de fato isso é bem não o que eu estou dizendo aqui olha só estou dizendo o p em princípio é só um operador como a gente falou o p é uma medida é um operador definido de uma certa forma e aí eu estou mas é uma sequência de operadores quer dizer uma família de operadores para cada t eu tenho um operador e aqui eu estou dizendo vamos calcular o valor desse operador quando o t que eu escolho é aleatório é uma variável aleatória exponencial esse cara aqui é exponencial com média lambda então isso aqui é uma esperança é uma esperança e o integrando é uniformemente limitado por quê? porque aqui eu estou sempre tomando a integral de uma função f que é limitada então isso aqui tem uma cota superior que é norma de f infinito e o integrando como isso aqui é uma função contínua de x para todo z lambda quer dizer para todo valor aqui o integrando converge pontualmente para quê? isso aqui quando eu mando para a gente sabe que p é t bom p z lambda de f de x n converge pontualmente a zero se eu estou tomando uma sequência x n indo para infinito que é o que eu quero fazer aqui então a gente acabou de falar isso aqui manda funções em c0 e funções em c0 então para cada z lambda para cada escolha de z lambda isso aqui converge para zero e aí se eu tenho uma medida de probabilidade e eu integrando uniformemente limitado que converge a zero isso por convergência dominada basta para eu dizer que a integral converge a zero então isso é uma prova bem rápida usando o fato que você tem essa representação aqui por medida de probabilidade só para dizer esse exercício que eu deixei aqui ele é importante até para você dizer que essa integral existe quer dizer a rigor não é claro que essa integral de Riemann ou de Lebeck que está escrita aqui ela é bonitinha mas ela é bonitinha tende a zero mas a gente não provoca a convergência uniforme em z lambda o que está escrito aqui a gente tem alguns espaços de probabilidade aqui onde a gente tem uma integral não, tudo bem estou calmo aí eu estou dizendo o seguinte que para todo omega no espaço de probabilidade isso aqui converge a zero então integrando converge a zero em todo ponto para aplicar a convergência dominada você precisa de algo a mais você precisa ter uma função que domine essa sequência aqui e que seja integrável é a norma de F é o espaço de probabilidade isso, estou usando que o P é uma contração e estou usando que eu estou no espaço de probabilidade também onde as funções limitadas são todas integráveis as funções constantes são todas integráveis isso e como o lambda é positivo é a mesma coisa que dizer que R e lambda F de X converte para zero de XN converte para zero né então para todo o lambda positivo você tem isso daqui vai ficando mais interessante quando a gente agora a propriedade 2 já é mais complicada que é então o que a gente quer provar agora é que isso daqui converge para F e a gente vai ver o que também tem a ver com esse exercício aí um exercício faz tudo para a gente por que faz tudo vamos ver vamos olhar então para pegar a parte 2 a parte 2 a gente vai vai olhar a diferença disso aqui para um certo X vai provar que ela vai para zero e vai mostrar que tudo o que a gente fez foi uma conta digamos que é uniforme no X dentro de um compacto então para facilitar vamos fixar um K compacto um X pertencente a K tá certo é tá então vamos fazer logo tudo de jeito então dado um Y mais do que zero é tá então no momento nem eu tenho um X pertencente a K mas eu sei que existe um delta mais do que zero com a seguinte propriedade se T tá entre zero e lambda Pt F de X menos F de X é menor do que Y para todo X pertencente a K isso eu tô traduzindo a convergência uniforme em compactos né eu sei que Pt de F vai para F uniformemente sobre K e é isso que significa que eu acho um lambda né eu digo para T pequeno você tem a desigualdade lá Pt de F de X menos F de X menor do que F ou para todo X no seu compacto escolhido o que a gente faz com isso a gente vai integrar isso aí a gente vai olhar vai olhar essa esperança aqui bom é lambda R lambda de F de X menos F de X é igual a esperança de Pz lambda F de X menos F de X não fiz nada demais né eu botei uma constante dentro da integral aqui da esperança ela vai sair do mesmo jeito que ela entrou mas aí se eu tomo o módulo eu tenho a permissão de passar isso para dentro como desigualdade e aí agora vamos observar isso aqui para X pertencente a K repara o seguinte se a variável agora vamos pensar aqui o que acontece com esse integrando eu vou dizer essa esperança é a seguinte o que acontece se a variável aleatória Z lambda for menor ou igual a delta eu estou nessa situação aqui então certamente essa diferença é menor do que epsilon e se ela for maior ou igual a delta isso 2F infinito e aí eu digo só então vamos botar essa primeira coisa eu nem pego eu digo menor ou igual a epsilon mais 2 módulo de F probabilidade de Z lambda ser maior do que delta só que a gente manda do lambda para infinito quando a gente manda o lambda para infinito essa probabilidade vai ficando cada vez menor oi 2 porque tem a diferença de duas coisas que são limitadas por essa quantidade quando a gente manda o lambda para infinito a gente está dizendo o fato então quando você pega uma variável aleatória exponencial com taxa lambda a média dela é 1 sobre lambda significa que quando o lambda vai para 0 1 sobre lambda desculpa quando o lambda vai para infinito 1 sobre lambda vai para 0 a esperança dela vai para 0 como ela não é negativa ela está convergindo em probabilidade para 0 pela desigualdade de Markov por exemplo de fato eu vou fazer isso a conta explicitamente de quanto vale essa probabilidade aqui e ela é igual a E menos lambda e aí qual foi a conclusão a conclusão é que repara essa conta toda aqui essa cota é uniforme para x pertencente a E então supremo de x pertencente a E lambda r lambda menos f isso daqui não posso dizer ainda que converge a 0 mas eu posso dizer que é menor ou igual a epsilon o lim sup dessa quantidade quando o lambda vai para infinito e isso vale para todo epsilon então o limite tem que ser 0 sup em E sup em K perdão então aqui a gente está usando o fato que você está tomando x em K justamente aqui a gente disse dado K fixo K eu consigo que isso aqui seja menor do que epsilon para todo x em K e aqui o parênteses está no lugar errado para variar pronto então a gente já tem essa densidade aqui que vai ser o mais importante para a gente depois agora o mais complicadinho é provar isso aqui mas também não é tão complicadinho e vai ser a nossa última coisa de hoje então vai ter mais um exercício aqui para dar tempo mas esse exercício não é muito difícil de fazer o difícil é entender porque tem um exercício para fazer de que eu estou falando o que acontece quando eu calculo pt de rλ de f de um x eu estou bom ou melhor dizendo está certo o que acontece quando eu calculo a função rλ de f de um x é uma soma de Riemann se eu quiser porque é uma integral de Riemann lá e bom aí você pode falar uma integral imprópria porque o domínio de integração é infinito mas é como isso aqui cai bem depressa você não precisa se preocupar muito com o que acontece depois de 10 a 6 está tudo converso uma vez que um professor que eu tive durante o doutorado ele olhou para uma expressão que tinha uma exponencial e falou nos Estados Unidos ele falou this baby converges like crazy pois é é mais ou menos isso this baby converges like crazy então se você acredita nisso você vai escrever isso aqui isso por enquanto de fato está absolutamente correto e deveria não ser muito difícil de provar para ninguém e agora daqui eu vou escrever uma coisa um pouquinho mais difícil na verdade eu não vou escrever eu vou só apagar para chegar a coisa mais difícil o que isso quer dizer? olha só isso aqui é uma convergência de uma natureza diferente qual é a convergência que nos importa? é a convergência uniforme e compacto isso na verdade seria uma outra forma de provar o que o Rangel falou falando que essa convergência é uniforme e compacto e aí tomando essa soma de igual a 1 até n por exemplo oi? isso até n ao quadrado quer dizer uma coisa que cresça mais do que n isso aqui é tomar que se você somar até n daria integral de 0 a 1 eu quero que seja uma integral de tudo de qualquer maneira isso aqui converge uniformemente e compacto não bom que seja mas vai dar no mesmo vai convergir uniformemente e compacto do mesmo jeito é que quando você soma até infinito você tem que provar que essa soma até infinito converge uniformemente em compactos e depois provar que o limite quando ele vai para infinito dessa soma converge uniformemente em compactos também assim você só tem um trabalho mas no final das contas acaba acaba dando trabalho do mesmo jeito não tem muito como fugir tá certo? isso mas assim em algum momento vai para infinito mesmo então não tipo o que você vai fazer né? o infinito é nosso amigo em geral então não tem problema é então percebe isso aqui está dando um sentido para a integral de um elemento de C0E né? quer dizer você pode escrever somas de rima envolvendo o elemento de C0E e com sorte essas somas são uniformemente convergentes em compactos e está tudo bem continua lá e aí o que acontece quando eu tomo o PT desse cara aqui? Oi? isso converge e além disso a convergência é uniforme para a X dentro de um compacto fixo que você escolher não é o limite vamos botar aqui uniforme em compacto Oi? vou e não é mas não é realmente não é difícil de fazer porque assim no fundo o que você faz? ao invés de olhar essa soma de igual a 1 até N² era bem que por isso que eu não me importava muito essa N² infinita você sempre tem que dizer eu vou olhar a soma de I igual a 1 até T vezes N por um T bem grande o resto eu consigo provar que é pequeno porque isso aqui é limitado e isso aqui cai de pressa e aí agora você tem o número infinito de funções tem coisas muito bem comportadas e tudo vai sair bom, não sei se isso fez sentido o que eu falei mas eu estou dizendo é uma prova bem razoável isso aqui não é nada absurdo mas aí o bacana é o que acontece quando a gente bota o PT de Rλ de F como o PT é contínuo a gente já argumentou isso aqui é você quer dizer eu não sei se a gente argumentou direito que eu falei a diferença é no máximo sup mas mesmo que você tenha uma conversa bom, uma coisa legal é ver justamente que o que eu quero falar é não, o PT é contínuo pronto agora está tudo virando exercício esse T a gente consegue passar aqui para dentro esse é um argumento de limite também e aí como eu tenho a propriedade do semigrupo que a gente inclusive não usou até agora a gente fica com isso aqui e o que é isso? que é a mesma coisa que isso aqui e o que é essa criatura? essa criatura isso, exatamente Rλ de PT de F então o que a gente provou foi uma comutatividade do PT e do Rλ os dois operadores bom, por que isso é importante para a gente? agora a gente sabe escrever o que é isso aqui ou quase isso vejamos o que eu quero fazer então PT Rλ de F menos Rλ de F é igual a integral de 0 até mais infinito P de A elevado a menos λS P de T mais S de F menos P de S de F de S e com essa integral eu quero dizer duas coisas a primeira é que se você botar um x aqui vai tudo funcionar no sentido usual a segunda é que mesmo que você não bote x você consegue dar sentido usando essas somas de Riemann e eu quero dividir por T essa ainda não é a forma boa porque ainda é muito claro o que acontece com isso aqui aqui parece que você está transformando o problema de diferenciar Rλ de PT no problema de diferenciar isso aqui e essa derivada aqui em geral não existe para uma F arbitrária quer dizer, ela vai existir mas é para muitas F é para um conjunto denso mas ela não existe assim a C mas aqui tem uma coisa que está escondida que não é tão óbvia que é o que? vamos identificar isso então na verdade eu quero voltar a fórmula essa fórmula aqui Rλ PT de F é igual a integral de 0 até mais infinito de E elevado menos λS PT mais S de F dS e deixa eu brincar um pouquinho com essa integral eu quero botar um T aqui e eu tenho que tirar ou multiplicar por alguma coisa para compensar aqui eu botei E elevado a menos λT então eu tenho que botar aqui E elevado a λT e agora isso aqui parece muito resolvente é certo que eu fiz uma mudança de variável ao invés de ter uma integral que é de 0 mais infinito eu tenho a integral de T até mais infinito então isso aqui vai ser E elevado a λT vezes o resolvente que seria o que eu teria quando tivesse a integral inteira menos a integral de 0 até T de E elevado a menos λS PS de F de S bom, tudo isso eu estou fazendo meio formalmente porque eu não estou botando X aqui teria que justificar essa troca de variável mas essa conta na verdade eu só preciso para um X fixo então está tudo bem mas quem quiser justificar a V integral de rima mostrar que todo o cálculo funciona quando você faz integral de rima no espaço de Banach que no fundo é isso que a gente está fazendo aqui está tudo bem também bom, espaço de Banach não espaço de Frechet está tudo bem e aí agora está muito melhor na verdade para fazer a conta porque a expressão que a gente tinha que é essa ela já tem o resolvente quando a gente subtrair vai aparecer alguma coisa boa e tem uma outra coisa que a gente certamente sabe diferenciar em zero então o que acaba sendo rλ de pt de f menos rλ de f acaba sendo isso aqui vai ter um termo que é esse pedaço e elevado a λt bom, 1 sobre t vai ter r elevado a λt menos 1 sobre t o rλ menos a integral aqui multiplicada por e λt dividido por t 0 elevado a t é menos λs ps de f ds e agora de novo quer dizer para fazer tudo certinho aqui as fórmulas os limites a gente devia botar o x tomar o limite e argumentar que o limite é uniforme em x por um compacto eu não vou fazer isso eu vou simplesmente observar o seguinte que bom esse pedaço aqui certamente converge pelas regras usuais do mundo então isso aqui converge para λrλf e esse aqui bom quando t vai para zero a gente sabe que a derivada da integral é o integrando porque o integrando é contínuo e aí tem uma parte um pouquinho mais delicada que você vê é contínuo e eu estou tomando pdsf de x no compacto então considero uma continuidade uniforme e e esse e elevado a λt vai para zero vai para um quer dizer então o que vai ter aqui no limite é exatamente o pt aqui está faltando alguma coisa não não, está certo vai ter o p vai ter f né essa criatura aqui então essa fórmula a gente não vai usar muito mas ela é importante em alguns contextos o que você está dizendo é que não só essa derivada existe como a gente sabe calcular em termos da f e então bom já passou bastante do tempo mas a mensagem dessas contas todas aqui que não estão com a justificativa completa é a seguinte bom a justificativa completa sempre passa por você fazer isso aqui e ver que tudo que você quer funciona e fazendo isso o que você vai observar então é que pt e rλ comutam para qualquer t e qualquer λ usando isso você escreve rλ de pt de f como uma coisa muito parecida com rλ de f exceto que tem o termo de resto que é uma integral que é bom e você multiplica por uma outra coisa que é bem diferenciável então também não tem problema e aí você chega a esse limite aqui e quais são os próximos capítulos quer dizer a gente vai definir então o domínio de um certo operador misterioso como o conjunto das fs em c0 tal que bom não só esse limite existe como ele é um limite em c0 também que existe o limite de pt f menos f sobre t uniformes subcompactos a gente vai definir o L como sendo L de f é justamente essa derivada quando f está no domínio aqui e a gente vai a gente vai entre outras coisas entre outras coisas assim bom esse gerador aqui a gente vai ver que no caso do sistema de partículas ele é tipo gerador que a gente estava procurando exceto que é muito complicado escrevê-lo para escrever L de f para uma f arbitrária no domínio o domínio é sempre uma coisa que a gente não sabe pegar na mão muito bem pelo menos em geral é uma coisa que a gente não sabe pegar e a gente vai dizer ah pelo menos a gente consegue mostrar que todas as funções que tem suporte finito que só depende do estado de número infinito elas estão no domínio e a derivada é exatamente o que você esperaria olhando o caso finito exatamente e isso tudo vai vir da gente bom então o gerador no algum sentido é um objeto que a gente nesse caso particular a gente tem uma boa ideia do que ele é que você consegue escrever e e como a classe essas funções com suporte finito são densas isso é suficiente para a gente entender bem o processo e bom uma vez tendo feito isso então a gente vai a gente vai saber que nossos processos lá são processos de félia que são o que é um processo de félia é um processo que se você é bom você define o PT da maneira natural PT F de X a esperança de F de X T quando você começa de X então você tem um processo um processo marcoviano de félia sem esse semigrupo obtido é de félia e no final a gente vai falar também do problema o contrário de dado um dado um processo dado um semigrupo de félia dizer se tem um processo de félia k de lag correspondente e a resposta é que sim sempre tem ah e tem a propriedade Ford Marcov também só para observar aqui tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto